Só você pra dar... Guilherme Arantes de Jane Silva ao vivo. Que honra aqui no SBT Meio Dia. E que atrevimento meu cantar na frente do Guilherme, né? Seja muito bem-vindo. Prazer é meu estar aqui. Guilherme, 40 anos de história celebrando aqui em Santa Catarina. Ontem você fez show, hoje você faz show em Florianópolis, amanhã em Jaraguá do Sul e domingo em Blumenau. O contato com o público é algo que sempre emociona muito o artista, né? E aqui é um sonho de cidade, é um estado maravilhoso. É aquele Brasil que dá certo, é aquele Brasil que sabe o que quer, é o Brasil que trabalha, que tem uma operosidade. Nossa, cidade aqui é maravilhosa, né? Fazia tempo que você não vinha a Santa Catarina, né? Fazia, eu estava com saudade. Não, a gente veio fazer... Fizemos Joaçaba, fizemos Chapecó, fizemos... É o canto lá de lá do estado, né? Na área da produção de suínos. Se a gente pesquisar um pouquinho a sua biografia, a gente vê que você sempre falou muito da atmosfera da terra, de água. Você sempre teve muito à frente do seu tempo. Não sei, é uma coisa de ler muito os naturalistas, porque eu fui criado com muito Monteiro Lobato, com muito também o Júlio Verne. Graças a Deus, na sua época não tinha Pokémon, né? Não, era uma literatura muito enciclopédica, porque o enciclopedismo faz parte daquele momento do iluminismo, começo do século XX, com os sonhos todos. Isso tudo permeou muito a minha formação. Então, eu vejo o Brasil como um patrimônio das águas, das matas, da biodiversidade. É um país privilegiado, o Brasil. Para o pessoal de casa relembrar um pouquinho dos seus sucessos, podemos tocar um pouquinho para a gente ouvir? Vê e ouvir, ouvir. Terra, planeta, água. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre o profundo Grotã. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que movem ruínos são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam no mil de is para o fundo da terra. Para o fundo da terra O artista, quando é bom, ele para a emissora aqui, né? Música linda, maravilhosa, e o planeta está pedindo por socorro, não é verdade? É um modelo todo de consumir o planeta, que é um modelo antigo da humanidade. São paradigmas que nós vamos ter que evoluir bastante. Mas hoje aqui no Brasil a gente vive outra problemática, outras problemáticas mais urgentes aqui. A gente estava falando agora com as nossas especialistas. Vocês são bravos aqui. Também quem tem no time, Luiz Carlos Prat, temos um delegado no estúdio. Eu queria que você cantasse uma música. Nós temos aqui uma música. Mas eu tenho minha opinião. Eu vou dar minha opinião aqui. Por favor. Porque eu achei bárbaro o discurso. Eu acho o seguinte, que essa história de apartamento, do sítio, isso aí é uma cortina de fumaça, que foi criada de propósito para fazer de conta, que é só isso. Vem coisa pior por aí. E o Ministério Público e a Polícia Federal também estão fazendo de conta, que acreditam que aí estão as provas. Porque, na hora do CREU, vão pegar a coisa grande, que não é nem aqui no Brasil que está. O patrimônio grande mesmo foi feito em... Eu até sei onde é. Todo mundo sabe. O Ivan Lins, meu colega, também sabe onde está. Guilherme Arantes falando ao vivo, dando opinião sobre política. A nossa alegria do povo brasileiro está na música. É um país que nos colonizou. É um país que nos colonizou. Não vou falar onde está, mas é no sul de um país que nos colonizou. Eu gostaria muito de despedir uma canção, já que nós temos uma musa no estúdio chamada Cheia de Charme. Vou tocar para ela. Por favor. O negócio é mais música aqui. Quando a vi, logo ali, tão perto, Tão ao meu alcance, Tão distante, tão real, Tão bom perfume, Sei lá, investi tudo naquele olhar. Tantas palavras, num breve sussurrar, Paixão assim não acontece todo dia. É você, Eugênio, ó. Uh, cheia de charme, Um desejo enorme De se aventurar. Guilherme, quero muito te agradecer hoje a sua vinda aqui. Você faz show hoje em Florianópolis, no Teatro do SIC, e amanhã no Teatro SCAR, na cidade de Jaraguá do Sul. E num domingo à noite em Blumenau, uma terra que tem muita gente bonita e trabalhadora. Obrigado pela sua vinda mais uma vez. Obrigado. Cheia de charme é Santa Catarina, que é cheia de charme, que é um lugar, aqui é maravilhoso. E você é um talento, uma simpatia. Não perca o meu show, que eu faço um apanhado de tudo que eu criei. É uma história muito bacana, o pessoal acompanhar. Eu vou cantar tudo. Todas as músicas famosas. Obrigado. Obrigado.